Boa noite! Hoje é a noite de eliminação aqui na fazenda. No programa anterior, Isabel venceu a prova do fazendeiro e Mikael e Milene estão a um passo da eliminação. Bom, eu tô muito curiosa pra descobrir o eliminado de hoje. Agora vamos falar com os peões lá na sede. Boa noite, peões! Oi! Boa noite, Mikael e Milene. Boa noite, Amanda. Como tá o coração de vocês? Estão prontos? Sim. Bom, chegou a hora de se despedirem de todos aí e irem até lá fora porque um de vocês não vai voltar hoje. Que momento difícil esse, né pessoal? Bom, agora vamos rever os melhores momentos do último programa. Ok. Isabel, você tá na roça. Quer falar alguma coisa? Eu só acho que antes de falar dos outros, ela deveria se olhar no espelho. E então com três votos, Milene, você tá na roça. Você deve trocar o terceiro indicado da roça por outro peão da sua própria equipe. Bom, eu vou ter que colocar o Mikael porque é o que eu menos converso na equipe. Roça formada. Isabel, Milene e Mikael. Isabel é a nova fazendeira! É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Você deve reunir os peões e delegar as novas obrigações. e aí é o e é e e Lucas, vou colocar Manuela. Eu acho que combina. Cuidar da horta e das plantas, Lorena. Pode ser? Claro, chefa. Cuidar das ovelhas, Carol. Nas cabras, eu coloco Luca. Cuidar dos porquinhos, Eric. Cuidar das aves, Thaisa. Tá bom? Cuidar do lixo, a Laura. E o resto, ajuda como puder na casa. Seja com comida ou com limpeza. E é isso. Obrigada, gente. As punições na casa estão ficando mais duras. Os pinhões tiveram que se despedir do conforto e dormir no relento. De acordo com as regras da fazenda, é proibida a troca de roupa no reservado. Pelo descumprimento da regra, os pinhões passarão essa noite fora da sede. E as punições na casa estão ficando mais duras. Eu ta que eu vou av TVs. Então, as Paradise TV reißbeta se deixando mais duras. E a gente vai住, né? E ai, eu fui pra mim. Gente, a Isabel tá mijando ali. Nossa, ela secou no roupão. Deve ter sido eu, né? Você fez o que, doida? Xixi? Onde? No mato. Meu Deus, não acredito no seu primeiro dia de fazendeira. Gente, tinha que ir na baia, verdade. Que vergonha. A Isabel é doidinha mesmo, né? Alô, peões. Bom, agora eu vou dar a chance de vocês convencerem o público de por que devem ficar na casa. Começando por você, Mikael. Bom, eu acho que eu devo ficar porque ainda não deu tempo de mostrar tudo de mim. Eu quero continuar e fazer novas amizades. Continuar sendo esse cara que eu sou. Bom, é isso. Ok, agora é você, Milene. Bom, gente. Eu acho que eu devo ficar porque ainda tá no começo do jogo. E quero mostrar que sou uma pessoa boa e que posso chegar mais longe. Mesmo com a maioria contra mim. Ok, bom. Eu tenho mais uma pergunta pra vocês. Quem vocês acham a pessoa mais falsa da casa? Mikael, pode começar. Essa é uma pergunta bem difícil, porque eu me dou bem com todo mundo. Eu não acho ninguém falso aqui dentro. Tá bom. Milene, você agora. A mais falsa com certeza é a Thaisa. Não consegue assumir os erros ao vivo. Ok. Gente, agora chegou a hora de virem me encontrar aqui no campo de provas. Logo saberemos quem será o segundo eliminado da temporada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltamos, e agora estamos aqui com os nossos roceiros, Mikael e Milene. É, não é fácil gente, vocês como participantes sofrem muita pressão aqui dentro. Tem muitos fatores que deixam vocês nervosos, e é normal se sentir assim. Porque vocês, como todos os outros lá na sede, reagem a sua maneira nesse elemento chave chamado confinamento. E não é só pelo fato de não poder sair portão lá fora, não. Também podemos lembrar da falta dos itens que vocês usavam fora daqui e também a falta da família. E além de tudo que eu falei, temos também o público, que acompanha tudo que vocês fazem aqui dentro. Desde a hora de acordar, até a hora de dormir. E é por isso que tudo aqui é tão estressante às vezes. Bom, o público decidiu e pela vontade da maioria do público, quem continua na fazenda é você. Milene! E aí, valeu a pena passar por tudo isso? Muito. Com certeza é uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. Que bom que você sai assim. Bom, então muito obrigada e boa sorte lá fora. Muito obrigado. Um sai, o outro fica. É assim esse jogo que não para. E tá na hora de descobrirmos quem serão os peões que disputarão a prova da chave no próximo programa. Alô, peões? Lembrando que amanhã tem mais uma prova da chave. Então eu preciso que as duas equipes se reúnam e escolham quem vai participar da prova. Lembrando também que Bruno e Brian não podem disputar por terem ido na última vez. E nem Isabel, que é a fazendeira da semana. Então equipe ferro, quem de vocês vai ir? Eu vou. Ok, e dá fogo? Eu, Amanda. Ok, gente. Muito obrigada e a gente se vê na prova da chave em breve. Carol contra Milene. Boa noite. O programa de hoje vai ficando por aqui. E a gente se vê em breve. Até mais.